Bruno Aí o William Farias aposta a corrida com o Marcinho, chega primeiro o capitão do Vitória Marcinho, Lucas Prato, pro Tomás, dominou, bateu pro gol! Gol! Gol do São Paulo! Tomás faz 1x0 pro São Paulo diante do Vitória Numa recuperação do Marcinho, erro do volante William Farias, Lucas Prato na assistência Tomás recebe livre, bate no canto direito do goleiro Fernando Miguel Um chute forte, bola colocada, rasteira na diagonal dificultando o Fernando Miguel O São Paulo sai na frente 1x0 pro Vitória